Perseguição em alta velocidade e termina com o bandido baleado. Bach Figueiredo, põe na tela, Cláudio. A perseguição gravada por câmeras de segurança aconteceu na estrada das Olarias, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Os criminosos no carro roubado desembarcam do veículo. Quatro conseguem escapar, mas o quinto é alcançado pelos policiais da ROCAM. A imagem mostra o momento da abordagem. Segundo a PM, o suspeito teria tentado pegar a arma do policial. E nessa hora houve o disparo. O tiro atingiu o abdômen do bandido, que ficou caído na calçada à espera do resgate. Moradores ouviram o disparo e se assustaram. Eu estava no fundo dando banho na minha netinha, que eu só escutei o barulho do carro, só. E o tiro? E um bafo só, quando eu vi já estava caído no chão. Esta outra câmera de segurança mostra por um outro ângulo a fuga dos quatro bandidos, que conseguiram desembarcar do carro. Da tena, esse aqui é o escadão por onde os criminosos conseguiram escapar. A viela dá acesso à comunidade do Saporito, aqui em Taboão da Serra. Daqui, os bandidos se dispersaram. Eles ainda não foram presos. O caso foi mostrado no Brasil, gente. O apresentador José Luiz da Atena conversou ao vivo com o capitão Marvin da Polícia Militar. Quando o polícia foi tentar contê-lo para algemá-lo, entrou em luta corporal com o policial. Em princípio, tentou tirar a arma da posse do policial. Houve um disparo de arma de fogo, que atingiu o criminoso no abdômen. O suspeito, baleado no abdômen, tem 19 anos. Ele foi socorrido por uma ambulância do Sambu e levado para um hospital da região. A área permaneceu isolada até o final da perícia. Cheguei do serviço, certo? Quando eu cheguei, estava isolado. Tinha uma viatura de polícia ali, com a rua isolada. Outra viatura na frente, próximo do que tinha acontecido. Ficaram aí a perícia até tarde da noite. O caso é investigado pelo primeiro DP de Taboão da Serra. A polícia tenta chegar aos demais suspeitos através das câmeras de segurança. E vamos lá. Obrigado.